O Nordestino, como disse Euclides da Cunha, é acima de tudo um forte. Então eu acho que o Nordestino ele se inspira, ele busca as adversidades da seca, os outros problemas que existem no Nordeste, são superados exatamente por essa inteligência, por esse humor aguçado que nós Nordestinos temos. Então isso é muito interessante. A mãe aflita teve uma lembrança de abrir a mão da filha bem no centro. Quando abriu a mãozinha da criança, a aliança da parteira estava dentro. É pra gripe, é pra sinusite, é pra pulmão, é pra cansar, é pra pelamunia. O povo procura muito? Demais, as gripe dá demais. Maranhense, desde quando nasce, já nasce com aquele gosto de provar a farinha d'água. Você faz ela assada, pode fritar ela pra comer com a jussara, pode assar, pode fazer o cozidão, com vinagre, na machista, fica gostoso. Você já ouviu a expressão matar a broca? Encabulado, zilado e até mesmo do tempo do ronca? Essas palavras são utilizadas pelos nordestinos e também pelos maranhenses. Com uma cultura diversificada e tão bonita, esse dia não poderia ficar de fora. Feliz, carismático, batalhador, O nordestino é tudo de bom, a quem dera, se todo mundo tivesse a sensibilidade de um nordestino. E eu sou nordestina com orgulho.